E aí pessoas do YouTube, com o Radulus aqui com mais um vídeo pra vocês Dessa vez galera, só pra avisar pra vocês que eu fiz a pré-order do The Order 1886, game exclusivo do Playstation 4 Os caras inventam de soltar rojão agora mano! Enfim, e já segue aí também o pequeno spoiler do vídeo que será postado aí o episódio de Watch Dogs desta quarta-feira Mano, para de soltar rojão, eu tô gravando! Enfim, é só isso galera, assim que o game estiver em minhas mãos, vou fazer o unboxing e já vou começar a liberar gameplay pra vocês, beleza? Fiquem ligados! Filha da mãe, espero que os rojões não estejam saindo no vídeo Fico por aqui, falou e até a próxima! E aí E aí